Fala galera, professor Michael aqui trazendo pra vocês mais uma videoaula, mais uma questão da SpaceX resolvida na veia. Vem comigo, playlist SpaceX aqui em cima ou na descrição, o seu canal focado em concursos militares aqui do YouTube. E a questão de hoje é de probabilidade condicional, que é aquela probabilidade que um evento está condicionado a outro já ter acontecido. E eu vou te ensinar essa questão de duas maneiras diferentes, da maneira formal, vamos dizer assim, e da maneira bisurada da probabilidade condicional. Show? Então, sem muita enrolação, já deixa o like e vem comigo pro enunciado que fala ali, ó. Em uma população de homens e mulheres, 60% são mulheres, sendo 10% delas vegetarianas. Galera, isso aqui é uma questão que não está falando a população. Então, a gente vai apelar pra malandragem clássica, que é colocar um valor pra ficar mais fácil. Onde eu vou colocar aqui esse total de pessoas, vou botar 60 não, perdão. Eu vou colocar aqui que esse total de pessoas é, vamos botar são 100. 100 pessoas ali, que é um número redondo. E aí, o que ele vai falar? 60% são mulheres, ou seja, eu vou colocar aqui, ó, mulheres e homens. Que é o que nós temos no problema. Tá, 60% são mulheres. E o que isso vai influenciar? Que 60 são mulheres, então 40%, vou colocar aqui, ó, 60%, pra completar 100 aqui tem que ser 40%. Então, 60% de 100 é 60. 40% de 100 é 40, que é o restante. Por isso que eu coloquei 100, que fica mais redondo. E aí, ele fala que 10% das mulheres são vegetarianas. Então, eu vou colocar aqui uma coluninha de veg, de vegetariano. E se todas as mulheres são 60, e 10% delas são vegetarianas, então 10% de 60 é igual a quanto? 6, beleza? E que 5% dessa população também são vegetarianos, ou seja, 5% de 40. Aí vem o bizu, né? 10% de 40, concorda comigo que é 4? Porque 10% é fácil de calcular, não é? E 5%? 5% é a metade de 10%. Então, se 10% são 4, 5% é a metade, que são 2. Bizu, né? Você pode fazer os cálculos no braço, mas aqui, pra otimizar o tempo, a gente pode partir lá pra... Pro jump, né? Pro jump of the cat. Então, fazendo aqui, eu tenho que os homens vegetarianos dão o total de 2. Aí, olha agora o bizu. Selecionando-se uma pessoa dessa população ao acaso e verificando que ela é vegetariana. Mano, a questão já está falando que a pessoa é vegetariana. E, do total de vegetarianos, como eu possuo 6 mulheres e 2 homens, eu tenho um total de vegetarianos de 8 pessoas. Ele quer saber qual a probabilidade que seja mulher. Então, dos vegetarianos, eu reduzi a minha população somente pra vegetariano. Essa técnica de probabilidade condicional é chamada de redução de espaço amostral. Muito útil pra resolver questões, porque tu mata pela definição, cara. Claro que eu vou fazer aqui pela definição de condicional, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Mas que era muito mais fácil fazer assim. Então, aqui, do total de vegetarianos, qual a probabilidade de obter uma mulher? Então, probabilidade é o favorável, que é 6 sobre o possível, que é 8, porque o total agora é vegetariano. Porque ele falou que quando escolhe a pessoa, já sabe que é vegetariana. E quando você simplifica essa fração, você vai obter 3 quartos, que na divisão dá 0,75, o que bate com 75%. Agora, fazendo pela definição, Michael, como você faria isso pela definição de condicional? Você tem que a fórmula da condicional é P de A, dado que o evento B aconteceu, é o P de A interseção com B, dividido pelo P de B. O P de B é o que já aconteceu. P de A interseção com B. O primeiro evento aqui é vegetariano e o evento B é ser mulher. Então, tem que ser vegetariano e mulher. Então, ela tem que ser vegetariana, a pessoa tem que ser vegetariana e mulher. Então, a interseção com B é vegetariana e mulher. Eu tenho 6 vegetarianas mulheres de um total de 100 pessoas. O evento B é ser vegetariano, porque o evento B é o que já aconteceu. É uma pessoa verificada e é vegetariana. Então, eu tenho 8 pessoas vegetarianas de 100 do total. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai obter, olha só, olha lá, a mesma coisa. Obviamente que tem que obter a mesma coisa, aluno. Senão, tem algo errado aí. Mas repara que no bizuzinho da redução do espaço amostral, você resolve aquele problema de forma muito tranquila. Então, curtiu essa aula? Quer ter mais aulas de probabilidade condicional? Deixa o like e me fala aí, cara. Probabilidade condicional na veia. É isso que eu quero que você fale se você chegou até aqui e quer ter mais aulas de probabilidade condicional. Show? Então, lembrando que tem um arquivo da SpaceX gratuito para você baixar aqui na descrição do vídeo, com várias provas de matemática ali para você da SpaceX, até 97, se eu não me engano, onde eu pego muitas questões lá para resolver com vocês. Show de bola? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deus abençoe todos vocês. Eu espero te ver na próxima aula que está aparecendo na tela já aqui do lado, hein? Não dá mole, não dá mole. Bizu forte, ó. Só mandar brasa aqui e mandar para cima da aprovação. Tamo junto, valeu e...